E aí pessoal, seguinte, domingando de carnaval, estamos aqui, estou caçando sol e chuva, porque o negócio aqui está esquisito, olha o tempo aqui que está, é só na chuva, carnaval está assim, eu estou pulando todas que aparecem, aparece aquela bosta na TV, eu troco de canal, não gosto de carnaval, não gosto de bagunça, mas vamos entrar no ritmo de carnaval. Eu mato, quem roubou minha coca e trocou para um guaraná barato, eu mato, eu mato, quem roubou minha coca e trocou para um guaraná barato, minha coca estava gelada, ela estava trancada com um cadeado, eu mato, eu mato, quem roubou minha coca e trocou para um guaraná barato, eu mato, eu mato, quem roubou minha coca e trocou para um guaraná barato, minha coca estava gelada, ela estava trancada com um cadeado. Obrigado.